Na pauta da sessão, a última votação do projeto de lei que declara de utilidade pública a Comissão Municipal de Bem-Estar e do Menor de Tubarão, que foi aprovada. Ainda na ocasião, foi criada a Comissão Especial para tratar da questão do abastecimento de água no município. Representantes da empresa Tubarão Saneamento estiveram no Legislativo apresentando o cronograma das obras de intervenção para a limpeza das adutoras do Rio Tubarão, que tem início no próximo sábado. Nós teremos uma parada de abastecimento na cidade. O objetivo principal é a instalação de dispositivos, que a gente vai, no futuro, fazer a limpeza das adutoras de água bruta. Então, na verdade, é a segunda etapa de um projeto, que tem quatro etapas de implantação, só que é a parada mais importante que a gente tem para o ano.